Todo canto vem pra cá, a gente desafia Cantar um pouco É tipo, inventando o poporri Mas de uma forma acelerada, é isso Então, um medley, pronto, fica mais fácil Vamos lá? Então vamos lá 3, 2, 1, vai! Eu vi você Pela primeira vez Próxima! Benzinho, hoje nós vamos Dar uma Volta por aí Pra divertir Próxima! Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Que penso o tempo todo Próxima! Eu tenho Tanto amor Para te dar Um caminhão de risco, rapaz E nunca, meu bem Vou te deixar Nas areias do teu mar Escrevi esta canção Próxima! Voando nas areias do deserto Montada num camelo voador Próxima! Josiane Não pode esquecer Você já não parece Mais aquela Você devia Ir embora Agora mesmo Próxima! Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo tempo Pode apagar Perdi você Porque me dei demais Sem perceber E a última Tchurururururu Tchururururu 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 Aê! Show de bola! Papo Nostalgia Papo Nostalgia Papo Nostalgia Papo Nostalgia Papo Nostalgia Papo Nostalgia